Muitas pessoas recorrem às pedras de proteção como um recurso para equilibrar sua energia. Para os indivíduos nascidos sob o signo de Ares, certas pedras podem ser especialmente valiosas na busca pelo equilíbrio energético e proteção contra influências adversas. Vamos explorar quais pedras estão mais alinhadas com as características do signo de Ares. No reino mineral, as cores desempenham um papel crucial ao influenciar as vibrações e propriedades de cada cristal. Os arianos ousados e empreendedores podem obter um impulso adicional de otimismo e alegria ao se conectarem com cristais que pertencem ao raio de cores douradas e amarelas. A cornalina e o citrino, ricos em energias solares, são escolhas excelentes, pois favorecem o foco mental e aumentam a resistência física. O espírito apaixonado de Ares se alinha perfeitamente com as propriedades da cor vermelha, que é a cor da pedra de poder de Ares e simboliza excitação e assertividade. O jaspe vermelho, com suas propriedades fisicamente energizantes, auxilia no desenvolvimento de sentimentos de ancoragem à terra. Outra pedra vermelha associada à Ares é a granada, que possui um poderoso efeito de aterramento, contribuindo para estabilizar as tendências impulsivas dos nativos desse signo. Estas gemas têm a capacidade de fortalecer as virtudes do signo enquanto auxiliam na mitigação de suas fraquezas, promovendo assim o equilíbrio. Não é raro que esses cristais sejam escolhidos como amuletos de proteção, ou como aliados para harmonizar e estabilizar, a energia dos nativos de Ares. O jaspe vermelho desempenha um papel vital ao bloquear a inveja e o mal-olhado, assegurando que a vibração do usuário permaneça positiva e inalterada. Trata-se de uma pedra de proteção energética poderosa, capaz de repelir ataques de inveja e mal-olhado. Vale ressaltar que os benefícios do jaspe vermelho se manifestam gradualmente, uma vez que esta pedra opera de maneira mais lenta. Portanto, é aconselhável usá-la por um longo período de tempo, para colher seus efeitos positivos de forma plena. A granada emana uma energia que não só protege, mas também acalma, contribuindo para a redução do estresse e da ansiedade. É uma pedra de proteção considerada muito poderosa, particularmente no âmbito profissional. Ela é conhecida por abrir caminhos e proporcionar proteção no ambiente de trabalho, revitalizando a energia pessoal e determinação. Além disso, a granada desempenha um papel importante na proteção das empresas, contra influências energéticas negativas. A cornalina é conhecida por aprimorar a intuição interior, ajudando a neutralizar dúvidas e pensamentos negativos. Trata-se de uma pedra estimulante e revitalizante, que pode ser associada a todos os chakras, atuando na reativação e dissolução de bloqueios. Ela tem uma afinidade particular com o segundo chakra svadhisthana, e o terceiro chakra manipura, onde interage de maneira especialmente benéfica para equilibrar a energia. O citrino é reconhecido por amplificar a clareza de pensamento e a criatividade, além de auxiliar na concretização de sonhos e desejos. Trata-se de um cristal poderoso, especialmente indicado para atrair prosperidade e abundância. Sua conexão direta com o Sol reflete-se em sua capacidade de emitir energias que atraem o sucesso, a riqueza e todas as coisas positivas para a vida daqueles que o utilizam. A energia do cristal de ametista desempenha um papel fundamental ao equilibrar o temperamento dos arianos, promovendo a clareza mental e auxiliando no controle dos impulsos. Além disso, a ametista proporciona proteção espiritual, e estimula a coragem e determinação características do signo de Ares. Ela é uma pedra valiosa para harmonizar e fortalecer as características naturais deste signo. Programar e usar cristais com objetivos específicos é uma prática poderosa. Para os arianos enérgicos, incorporar joias que contenham uma combinação de pedras associadas ao seu signo, e outras gemas é uma maneira conveniente de manter as propriedades dos cristais, sempre ao alcance e aproveitar seus benefícios. Após limpar e ativar sua pedra, você pode programá-la com uma intenção alinhada aos seus objetivos e aspirações. Conhecer as propriedades de cura específicas da pedra de Ares será valioso para determinar a melhor intenção para suas necessidades individuais. Quanto mais você compreende os cristais, mais profunda será a conexão que você pode estabelecer com o seu verdadeiro eu. Quando sentir a necessidade, busque um local tranquilo e sereno, segure a pedra associada à Ares na palma da mão e concentre-se durante sua sessão terapêutica, reforçando sua intenção. A pedra irá auxiliá-lo nesse processo, potencializando seus esforços. Se você deseja obter informações mais detalhadas sobre cada uma dessas pedras e seus benefícios, você pode encontrar vídeos em nosso canal, dedicados a explicar em profundidade as propriedades de cada uma delas. Os links para esses vídeos estão disponíveis na descrição. Em encerramento, gostaria de expressar minha profunda gratidão por compartilhar este tempo comigo, explorando as maravilhas do signo de Ares e das pedras preciosas que podem iluminar sua jornada. Lembre-se, cada pessoa de Ares é única, abençoada com um espírito apaixonado e uma energia contagiante, que o divino ama profundamente. À medida que você utiliza essas pedras e suas propriedades curativas, saiba que está alinhando-se com o amor incondicional de Deus, que cuida de cada um de nós com carinho e amor infinitos. Que essas pedras e suas energias luminosas guiem seu caminho, elevando seu espírito, protegendo e infundindo sua vida com alegria, coragem e determinação, que fazem de Ares um signo verdadeiramente especial. Gratidão por sua presença e por se permitir explorar o mundo dos cristais. Que a luz divina sempre ilumine seu caminho e que você continue a brilhar como o ardente guerreiro de Ares, abraçando o amor divino que o cerca. Até a próxima, e que sua jornada seja repleta de bênçãos e realizações. Legenda Adriana Zanotto